Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje a gente recebe a bailaora Carmen Ledesma, que apresenta o espetáculo Triana Triana em Porto Alegre. Aqui no estúdio, o Newton conversa com a Sofia de Kurtz, da Rádio FM Cultura, e com a cantora Alessandra Werner, solista do concerto desta semana da Orquestra Unicinos Anchieta. E a gente começa com o quinto festival nacional Dança.com, que acontece aqui em Porto Alegre. São quatro dias que buscam criar ponto de comunicação na produção da dança. E quem vai nos falar um pouco mais sobre o evento é o Ayrton Tomazzoni. Tudo bom, Ayrton? Tudo bom. Tudo tranquilo. E olha só, o ponto com que a gente muito remete à questão virtual, na realidade, esse com, quer dizer, comunicar, compartilhar, uma série de coisas juntas, né, e trazer a dança para esse prisma, assim, de trocas, né, Ayrton? É, a ideia do festival, que é para apostar em novas linguagens, mas principalmente esse com é de estar com, do encontro, da troca, do intercâmbio, que muitas vezes, nesse corre-corre dos dias atuais, a gente acaba perdendo. E no fazer artístico é tão importante e fundamental a gente poder ter essas trocas, né, poder estar conversando, estar dialogando, e essa é a grande ênfase do festival, poder trazer criadores, educadores, programadores culturais de dança para colocar esse diálogo de maneira intensa, esses encontros de maneira efetiva. Uma ideia de compartilhar não só com quem está fazendo, com os apreciadores, mas com várias pessoas dessa extensa cadeia produtiva que a dança produz, né. Nisso a gente tem pessoas de fora da cidade, eu queria falar um pouco de alguns destaques, esses grupos que nos visitam e com essas trocas. Isso, a gente tem uma programação muito bacana, a gente vai receber aqui o novo trabalho solo do Alejandro Arrimedi, da Companhia Sena 11, uma das mais conceituadas do Brasil aqui, na Sala Moreira. Também vem a Companhia Híbrida do Rio de Janeiro, que trabalha com danças urbanas, com novas leituras da possibilidade das danças urbanas e do rock rock. Nós estamos vendo a Sena 11, a sequência de ver a Companhia Híbrida também em imagens. Isso, é, o solo do Alejandro, premiado aí no Itaú Cultural, e a Companhia Híbrida que vem, junto com o projeto do Boticário na Dança, fazer três sessões gratuitas, ou seja, duas noturnas para o público em geral, e mais uma para as escolas, para poder mostrar o que o hip hop e as danças urbanas estão promovendo aí nesse cenário. Bom, é um diálogo com várias vertentes da dança, e principalmente também a questão de mostrar trabalhos que estão em processo, não só em espetáculos acabados, então, de mostrar em vários processos de espetáculos ou de formatos diferentes, né? Isso, a gente está apostando na investigação, na pesquisa, na experimentação, que é fundamental para a arte ganhar intensidade e poder transformar uma série de padrões e condições aí de fazer. Então, a gente vai ter, por exemplo, abre na quarta-feira uma versão da Sagração da Primavera, feita pelos alunos do Grupo Experimental de Dança da Cidade, coreografada pelo Douglas Jung, uma leitura de uma peça que tem mais de 100 anos, do Nijinsky, que ganhou uma roupagem porto-alegrense, e bem provocante e inquietante. Ao mesmo tempo, a gente tem dois novos criadores, como o Alessandro Rivellino e a Roberta de Saviã, que foram contemplados já com o Prêmio Açorianos de Dança, como bailarinos, coreógrafos, melhor produção do ano, que vão estar mostrando os seus trabalhos, que estão começando a se afirmar no cenário da cidade. E, ao mesmo tempo, a gente ainda vai poder ver a recém-criada Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, nosso corpo oficial, que se apresenta no sábado no Renascença, com o Salão Grenat. Então, a gente tem uma série de possibilidades aí, além do encerramento que acontece com uma mostra coreográfica de muitos outros pesquisadores, que vão estar reunidos em 10 trabalhos que encerram a mostra no domingo. Para a gente encerrar a nossa conversa, vale lembrar também que existe uma homenagem desse quinto encontro. Isso, porque num país quase sem memória, como a gente tem aqui, é importante a gente reforçar que tudo isso se estabeleceu, porque teve gente que apostou e afirmou na profissionalização e na formação da dança aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai homenagear este ano, como a gente faz todos os anos, escolhendo um grupo que foi fundamental para botar raiz, para que essa coisa aconteça. E este ano vai ser o grupo Embaá, que foi criado pela professora Lenita Ruschel, e que foi responsável, na década de 80, de trazer grandes coreógrafos aqui para criar trabalhos e para criar um modelo de profissionalização, para que os alunos nas escolas não ficassem só com a apresentação do fim de ano, mas pudessem ter uma experiência consistente de coreografia, com alguns dos melhores nomes. Então, assim, hoje quase esquecido o Embaá, a gente vai trazer, vai reunir as bailarinas que participaram, alguns coreógrafos que criaram para esse grupo, e poder fazer um painel da memória desses trabalhos. Bom, importante evento. Então, relembrando aqui, quinto festival nacional dança.com, de 1º a 7 de julho. Obrigado, Edo, pela presença. Parabéns pelo trabalho, certo? Agora nós vamos falar um pouco de música de concerto. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul se apresenta sempre na primeira quarta do mês. Amanhã, o concerto é no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. O grupo é composto por 45 crianças e adolescentes. Sob a regência de Thelmo Giacconi, a orquestra foi criada há seis anos. Esse é um projeto que também tem um cunho muito social. Ele foi constituído justamente para a inclusão social e para dar oportunidade de vida, justamente, para crianças que não teriam normalmente essa oportunidade. Nós entendemos que a música é um processo que tira eles da exclusão e, ao mesmo tempo, envolve não só eles, mas a família e o entorno deles. Então, todo o trabalho que é feito individualmente com cada um dentro do processo de aprender música, quando ele retorna para a sua casa, para a sua família, ele leva também esse espírito de grupo, esse espírito de liderança e vai mudando a forma de pensar e vai fazendo uma cultura, vai criando uma cultura em relação à música e ao que ele pode ser a partir disso. Eles estudam de manhã e trabalham conosco todas as tardes, das duas às cinco e meia da tarde, todos os dias. A sexta-feira é um dia onde eles atendem mais a escola à tarde, mas de segunda à quinta, religiosamente, eles têm que trabalhar conosco. Então, claro que é uma exigência bastante forte, mas o resultado também é bastante gratificante. E o segredo é trabalho, claro. Para participar da orquestra, os alunos não precisam ter conhecimentos musicais, mas devem ter entre 10 e 16 anos, estar na rede pública de ensino e ter renda familiar de até 3 salários mínimos. Esses jovens, eles recebem uma ajuda financeira, uma bolsa, e nós, então, articulamos algumas políticas públicas em torno do projeto para que ele tenha sustentabilidade. Um grande, uma das grandes projetos envolvidos junto, uma política pública que é da área do trabalho, é da aprendizagem. Esses jovens hoje, que têm 14 anos até os 18 anos, então, estão envolvidos num projeto de aprendizagem, onde eles têm a carteira assinada, onde eles têm as garantias de trabalho, e estão ligados numa rede toda que faz o Ministério do Trabalho em volta da lei da aprendizagem, que hoje tem o Rio Grande do Sul desponta nisso. Nós somos um dos únicos cursos, dentro deste processo todo, no Brasil, que trabalha a formação de músico instrumentista. E a gente segue com música de concerto. Nós recebemos aqui no estúdio a Sofia Decurtes, da Rádio FM Cultura, que vai comentar o concerto de hoje da OSP. E amanhã também tem concerto da série pop da Orquestra Unicinos Anchieta, lá no Teatro São Pedro. Aqui conosco também está a cantora e atriz a Alessandra Bernay, ela que é solista deste concerto. Sejam bem-vindas! Obrigada, Nilton! Sofia, esse concerto da OSP, como vai ser? Pois é, serão compositores da Escandinávia. O mais antigo nasceu em 1843, que foi Grieg, que é um compositor que compôs o concerto para piano que vai ser interpretado pelo Alexandre Dossin, que é um brasileiro, atualmente está erradicado nos Estados Unidos, estudou na Rússia. E depois, na segunda parte, tem Sibélius, a Sinfonia Número 2 de Sibélius. E também, inicialmente, o compositor Hugo Alvén, que é a obra de abertura. O concerto... A minha voz está um pouco ruim. O concerto para piano e orquestra de Grieg é um concerto muito interessante, porque ele estudou na Alemanha, o compositor, e esse concerto tem muitos ecos da música alemã, principalmente da música de Schumann. E muitas vezes, nos CDs que são lançados, eles são lançados juntos, o concerto de Grieg e também o concerto de Schumann, para piano. É o concerto Opus 16 de Grieg que vai ser interpretado. E é uma obra extremamente forte, muito forte em termos... Toda ela é muito interligada, muita influência do romantismo, e também ecos do folclore da Noruega, bastante fortes, que os especialistas indicam, inclusive com ligação a idioma e tudo. Sofia, você falou em alguns compositores que não são tão conhecidos do grande público. E é uma coisa interessante, porque o maestro optou por tocar músicas da região dele, da Escandinávia. Trazer para nós aqui, conhecer um pouco mais como é a interpretação de músicas daquela região, regidas por um maestro de lá. Então, o compositor da Suécia, depois Grieg e depois Finlândia. Sofia, essa coisa da orquestra apresentando compositores que o público não conhece, faz parte de uma formação de público, mas também para formar esse público, as orquestras realizam concertos que trazem compositores extremamente populares para o ambiente da orquestra, que é o caso desse concerto que acontece com a orquestra Unicinos Anchieta, Alessandra, que legal você estar aqui, especialmente com a obra de um compositor muito conhecido do jazz. Pois é, inclusive, como você falou, da série pop, engraçado a gente pensar o Gershwin nesse conceito pop. É, pop no sentido de popular, aquele que tem uma certa popularidade, até porque ele ficou conhecido como o compositor que levou o jazz à sala de concerto. E ele transita entre esses dois universos, o erudito e o pop. Tanto é que as músicas dele depois se tornaram grandes standards da música americana, que foram gravadas por Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Acho que não existe assim ninguém que não conheça a obra de Gershwin, mesmo sem ter essa consciência. Acho que todo mundo já ouviu Gershwin em algum momento. O repertório que você está cantando junto com a orquestra Unicinos Anchieta, ele tem composições de vários períodos? É, a primeira parte do concerto são trechos da ópera Porg and Bass, instrumental, e depois o Rap Zodian Blue, que vai ser executado pela Caterina Domenici, ao piano. E o Rap Zodian Blue foi uma obra, um divisor de águas, que inclusive fez com que ele fosse mais aceito pelo mundo erudito e tudo mais. E que realmente consolidou essa relação dele do jazz com a música clássica. E a segunda parte do programa, que é quando eu entro, são as canções, no caso, em parceria com a Ira Gershwin, que era o irmão dele, o letrista. E aí são cinco canções que são bem conhecidas do público, são standards. Someone to Watch Over Me, Embraceable, com esse formato de orquestra. Você está morando no Rio, você é Caúcha, mora no Rio desde 1995. Isso. E como é que está o trabalho por lá? Musicais, séries de TV? Eu trabalho muito em teatro musical, faço teatro musical há 17 anos. Ultimamente tenho trabalhado muito com o Miguel Falabella, e aí fiz a última série dele também, que era Sexo e as Negas. Na TV Globo. Exatamente. E o último musical foi o Alô Dolly, e agora eu estou ensaiando o outro, que é um musical original dele, adaptação do Memórias de um Gigolô, do Marcos Rei, e que estreia agora 10 de julho em São Paulo. Você está fugida aqui em Porto Alegre, então. Estou, estou. Dei uma fugidinha. Fui liberada para fazer o concerto, que é uma honra fazer parte desse concerto com a Orquestra do Ensino Zanchieta. E é um privilégio cantar esse repertório tão bem acompanhado. Muito obrigado pela sua participação aqui na Estação Cultura. Obrigado, Sofia. Obrigada. E também, lembrando, então, que Clássicos da Manhã, sempre de segunda a sábado, seis horas da manhã, e a Ópera da Semana, no domingo, 22 horas, lá na Rádio FM Cultura, 107,7. Você acompanha, então, toda a programação musical clássica e erudita com a Sofia de Curtes. E, a partir de amanhã até quinta-feira, acontece o segundo Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Cultura e o 22º Fórum Municipal. A abertura vai contar com a presença do ministro da Cultura, Juca Ferreira. E, amanhã, às duas horas da tarde, acontece o painel Sistema Nacional de Cultura Desafios para a Implementação, que vai contar com a participação do secretário de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, Vitor Hugo. O evento acontece na Escola Pública de Música de Farroupilha, no interior do Estado. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Estação Cultura de volta e tu confere agora a segunda parte da entrevista com o Zé Adão Barbosa. Ontem, ele falou sobre sua trajetória como ator. Hoje, o Zé Adão conta sobre a sua carreira na direção teatral. Há pobres e frágeis membranas da honra. Quem as respeita? Há fatalidade. A boa reputação da verdade se foi desde que o dinheiro, este vil dinheiro, passou a ser o único valor. Como foi para você fazer essa transposição do ator para o diretor? Foi do nada. Foi do nada. Em 1982, a Dedé Ribeiro, minha grande amiga, disse que tinha um... Ela queria montar uma peça infantil, onde ela queria trabalhar, ela e alguns amigos. E ela me convidou para dirigir. Eu nunca tinha dirigido. A peça chamava Sapo Vira Rei Vira Sapo. Foi o primeiro trabalho que eu dirigi. No ano passado, eu comecei a dirigir musicais. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia dirigir musicais. Eu dirigi O Apanhador, que era um musical dificílimo. Dirigi com o meu amigo Tendi Correia e com as geniais Carlota Albuquerque e Larissa Sanguiné, que agora nós somos um grude. Depois montei o Godspel, que é um espetáculo musical lindo, extremamente trabalhoso, porque o musical é outra coisa. Eu estava trabalhando com técnica pura, com microfones, com mesa de som, o microfone falha, a música está mais baixa que o microfone, o ator errou a marca, babababá. Musical não é uma coisa fácil de fazer. E eu fiz. Aí emendei na ópera os 320. Então aquela coisa, eu acho que assim, meu Deus do céu, quando eu penso que eu aprendi alguma coisa, eu me deparo com uma dificuldade muito maior. O que te mobiliza como diretor? O que te faz estar ali e dizer, bom, agora vou dirigir o espetáculo? O ator. Eu não me considero um grande diretor do espetáculo. Eu tenho excelentes parceiros para isso. Eu sou um diretor de ator. Eu dirijo o ator, eu dirijo o texto, eu dirijo as ações internas, eu dirijo os climas, as atmosferas, os tempos, as pausas. Eu gosto do trabalho do ator. Eu não sou um diretor vocacionado. Aí é aquilo que nós falamos no início. Eu nunca pensei, ah, eu quero ser diretor. Eu fui levado a ser diretor. Mas o que me apaixona na direção, ao contrário de outros diretores que gostam da encenação, eu gosto apenas do ator. Por isso que eu gosto de dirigir teatro realista. O realismo, ele me diverte. Recentemente você dirigiu o João Carlos Castanha até o fim. E é um ator que você conhece há... 35 anos. Como é que foi ali essa relação? Justamente foi isso, né? Quer dizer, buscar no Castanha aquilo que você sabe da potencialidade dele? O Castanha é um ator, assim como outros atores que eu já dirigi, é um ator maravilhoso de dirigir. Exatamente por isso. Porque nesse mundinho que eu te falei, que tu fica envolvido naquele mundinho de tempos, de pausas, de máscara, o Castanha, ele se adapta a qualquer tipo de teatro. E tem muita mulher que paga. Aliás, tem muita mulher famosa que além de pagar, acaba casando com o garoto do programa. Então ele consegue fazer uma cena de um escracho absurdo que poucos atores ousariam dizer aquilo em cena. Ao mesmo tempo, ele consegue entrar no drama com uma profundidade inacreditável. Por quê? Eu tenho uma teoria de que o comediante, ele tem uma facilidade muito grande de chegar no drama. Abre essa boca. Abre essa boca. Bem que me avisaram que tu não gosta de tomar remédio. Abre a boca. Abre a boca. Porque o comediante, ele é tão cara de pau, ele é tão kamikaze que ele vai para o drama. Já o ator dramático, não necessariamente ele é um comediante. Ele pode ser um excelente ator dramático, mas não necessariamente ele tem a veia para a comédia. E sempre que eu dirijo um ator que é um excelente comediante, Lila Vieira, Giovanna de Figueiredo, sabe? Atriz, atores que têm castanha, atores que têm o humor, como ponto de referência, quando eu levo eles para o drama eu sinto uma facilidade muito grande. Quando o teatro incomoda, quando o teatro te impactua, quando o teatro te machuca, sabe? O teatro te machuca. Eu tenho muita vontade agora de fazer um personagem psicótico para representar essa psicopatia que a gente está vivendo na vida, nas ruas, nas redes sociais, na política. Sabe? Eu tenho muita vontade. Eu acho que o ser humano está muito próximo da psicopatia. E a gente recebe aqui no Estação a baila-hora de flamenco Carmen Ledesma. Ela apresenta aqui em Porto Alegre um espetáculo que faz uma homenagem a Triana, um bairro da Sevilha na Espanha. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Muito obrigada, Carmen. Você mora em Sevilha? Sim. Sou de Sevilha. E... Nasceu em Sevilha? Nasceu em Sevilha. Vivo em Sevilha e acho que moro em Sevilha. Espero. E qual é o ambiente musical, o ambiente de flamenco nessa região? A ver, minha tradição flamenca é através dos meus pais, porque são muito aficionados ao flamenco. E nas casas antigas de vecinos de Triana e de La Macarena se fazia muito flamenco. Bom, para a gente, então, continuar esse bate-papo com a Carmen, é que está aqui muito bem acompanhada. Eu vou apresentar aqui o pessoal. Então, a Andressa Porto, tem também a Daniela Lizil, o Diego Zarcon, que é carioca, mas que já está aqui nessa ponte aérea Porto Alegre, Rio de Janeiro, e também o Giovanni Cappelletti. Por favor, vamos a bailar? Vamos a bailar. Ais! Aire! Ais! De que me sirve dejarte De que me sirve dejarte Si por donde quiera que miro Tu te pones por delante Várgame de ojo Pañera prima Tu te pones por delante Quisiera ser como el aire Quisiera ser como el aire Pasa un poquito a tu vera Sin que lo notaran Aran aire Margame de ojo compañero Compañera prima Tu te pones por delante Que lindo Un poquito Es muy temprano para bailar por soledad Si Mas usted va a bailar por toda la vida Si 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 Tudo bem, Newton? Tudo bom, André? É um prazer estar aqui. A gente está recebendo aqui uma verdadeira instituição do Flamenco, pela primeira vez no Brasil. Chegou a Porto Alegre. A gente tem comentado, claro, a gente está do lado de um carioca aqui, mas tem se dito, Brasil afora, que Porto Alegre é considerada a capital do Flamenco no Brasil. São muitas escolas de Flamenco, não é? Tudo bem, querido? Tudo bem? Muito bacana esse espaço sempre aqui. Muito obrigada, viu? Porto Alegre tem um número de escolas e um número de aficionados também, isso é muito importante dizer, que aqui o público é muito receptivo ao Flamenco. A gente não sabe exatamente o que acontece, mas as pessoas gostam muito, se identificam, procuram as escolas, as instituições de ensino e também consomem a arte flamenca. Então, para a gente estar hoje aqui com a Carmen, que é essa entidade e que é a pessoa na qual a gente se referencia muitas vezes, nós como artistas. Então, isso é juntar tudo, é estar tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. É muito bom. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, querida. A Carmen vai estar em Porto Alegre, então, para uma masterclass que acontece lá na Escola del Tuerto. Isso, masterclass acontece amanhã. Já está com inscrições encerradas. Felizmente as vagas já estão encerradas, felizmente e infelizmente, porque a gente tinha certeza que isso ia acontecer. Mas, Carmen, no espetáculo Triana Triana, que vai acontecer no Estúdio Clio, que vai acontecer no Estúdio Clio na quinta-feira, nove horas da noite, o que vai fazer? Qual é o Flamenco que mostra para nós? A ver, eu sempre que faço Flamenco, eu faço desde a pureza, desde a tradição. Então, é um Flamenco forte, duro, que, de todas formas, é como uma pequena colaboração com gente de aqui, com chicas que bailam muito bem Flamenco, e que eu imparto um pouco do que é o romance, dos cantes antigos, das casas. A ver, os gitanos têm umas tradições de cante, que são as que eu vou tentar exponer aqui. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, Carmen, um prazer te conhecer. Igualmente, carinho. Encantada de conhecerte. Então, Triana Triana, quinta-feira, nove horas da noite, no Estúdio Clio, Rua José do Patrocínio 698, ainda há poucos ingressos. E a gente encerra, é claro, a Estação Cultura de hoje com o Flamenco. Por fiesta. Muito obrigado. Estação Cultura de hoje. Estação Cultura de hoje. Estação Cultura de hoje.